Fala filha arada linda, sejam bem vindos a mais um vídeo deste canal Já faz alguns anos desde que eu trouxe pra vocês aqui no canal um joguinho troll, um joguinho péssimo, um joguinho horrível chamado Cat Mario Desde então eu sempre vejo vocês pedindo esses jogos nas minhas redes sociais Já que terminamos Mario 664, recentemente eu pensei por que não continuarmos nesse jogo e ver se a gente consegue zerar o Cat Mario Essa é a nossa missão agora meus amigos Enfim, esse é o primeiro vídeo que está assistindo aqui no canal Para tudo que você está fazendo agora mesmo e arrebente regasse esse botãozão vermelho aqui embaixo de inscrever-se É totalmente de graça, você passa a receber os vídeos todos na sua timeline do YouTube Lembrando que estamos na meta de chegar a 1 milhão de xalabaias até o final do ano, será que vai? Quero lembrar você também que já é de casa inscrito aqui no canal, que temos agora o botão seja membro Então se você quer assistir pelo menos 10 vídeos antecipados do canal, se torne um membro do Xalabai Agode Supremo e aproveite agora mesmo Antes de começarmos, só mais um recadinho rápido para vocês, avisando que essa série e esse vídeo é um grande patrocínio da XALABAI STORE Só na Xalabai Store você encontra os toys e produtos exclusivos do canal Não só isso, mas estampas únicas e cheirosas dos personagens e franquias que vocês mais amam nesse mundo que eu trago com tanto prazer para vocês aqui no canal Ainda não temos camisetas do Catmario, mas se liga só neste modelinho do cachorro do ar, um grande meme aqui do canal Vou aproveitar e mostrar para vocês essa outra estampa dos personagens saindo de um cartucho de Super Nintendo Quer coisa mais nostálgica que isso? Então não perdem tempo, passe agora mesmo no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e conheça agora mesmo a Xalabai Store Enfim, vamos para o vídeo! Galerinha, galerota, estamos na tela de introdução de Catmario Essa tela é toda em japonês, chinês, está me dando uma dor no coração A gente vê aquele projetinho de gato ali com mistura de Zé Gotinha pulando, pegando as moedinhas Você vê nessa tela você até acha que o jogo é fácil né, mas meus amigos não se enganem Inclusive, que isso, abriu outra tela aqui Nossa mano, o que que está acontecendo? Vou pegar vírus no meu computador, só pode Bom, estamos com a terceira fase liberada Eu tive que jogar tudo de novo porque faz tanto tempo que eu zerei que isso aqui não estava nem salvo mais no meu computador Inclusive eu vou deixar no cardzinho para você clicar e assistir se você ainda não assistiu o primeiro episódio dessas duas primeiras fases aqui Não que atrapalhe você não ter assistido o primeiro vídeo, mas você vai entender melhor qual é a desse jogo aqui Enfim, terceira fase, vambora Estamos com três vidinhas É óbvio que esse começo aqui é fake news, né É óbvio que aqui não é o final da fase, mas sei lá, vamos tentar Fire Flower É óbvio que a Fire Flower me mata, né É óbvio, você não lembra no Mario que o Minamoto fez a Fire Flower que você pega ela e o seu intestino pega fogo? Você tem que tomar 300 litros de heno? Tudo bem, não é para pegar a Fire Flower Tudo bem, viver nem aprendendo Tá, isso aqui também não é Óbvio Essa esfera no Mario World geralmente costuma ser o final de fases Costuma ser a Orbe da Salvação, não sei se vocês manjam Inclusive tem um glitchzinho que dá para fazer com ela Mas enfim, vamos seguir o nosso caminho Esse cara aqui achou que ia me pegar, achou errado Tá, temos um problema agora aqui Tem algum bloco invisível Alguma coisinha tem que fazer Vou tentar pegar a distância e pular aqui Tá, não é isso De alguma forma nós temos que subir ali em cima Eu estou começando a achar que eu sei o que tem que fazer Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, ó Vem direto para cá Pega essa merda e já pula Aí, já estava abaixo assim esse negócio? Da outra vez? Eu acho que não Tá, mas que seja Eu preciso liberar um bloco invisível aqui Só isso só Aqui, falei para vocês? É só isso que podia ser Bloco invisível É o que mais tem nesse jogo Aqui eu acho que essas merdas aqui elas Desaparecem Tive que provar na prática, né? Eu sou caçador e imito Eu não posso simplesmente guardar para a minha opinião Não, não, não Não guarda não É isso mesmo, ó No que eu pulo ali no negócio No que eu pego esse aqui, ó Vocês vão ver o que vai acontecer Aquele bloco ali, ele desce um pouquinho Tá vendo, ó? A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Tudo bem Tá suave Bloco invisível Aonde? Aqui Ok Tá suave Não, 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 não Calma, calma, calma Sai para lá, estrela Essa estrela aqui ela mata também a gente, tá, pessoal? Tudo nesse jogo mata a gente, né? Acho que vocês já perceberam Agora aqui é o seguinte Pega bastante distância E pula direto aqui Boa Hum... Tá Tem um trampolim O segundo bagulho quadrado feito no pint É um trampolim A gente tem que pegar o trampolim E usar ele de mola mesmo Pra gente poder ir pra outra parte Aqui, ó Toim Eu não vou arriscar aí naquela grama Porque eu acho que aquela grama mata Aqui eu vou fazer o seguinte Eu não vou nem relar ali Vai dar merda O checkpoint tá aqui embaixo, pessoal Mas eu tô com medo Por um lado eu posso vir pelo tijolo E o tijolo cair ou morrer Por outro lado eu posso vir por essa grama E essa grama ser espinha e me matar Eu vou pela grama Checkpoint Falei pra vocês? A minha intuição não falha A minha intuição... Eu já joguei tanto Mario Eu já joguei tanta fase troll no Mario Maker Já estou vacinado Tá, vai vir fantasminha? Não vai vir fantasminha Ele não vai me matar, né? Não, tá suave Vambora Caramba, olha a genialidade desses sprites, pessoal Ah, otário Ele é tipo jogador de futebol americano Que você pula e ele segue a gente Tudo bem, não tem problema Não tem... Tem que ser, né? Tem que ser o asiaticozinho Que cansou de jogar as coisas no modo normal Faz essas bostas aqui Pra sul-americano vir jogar e sofrer É isso, é isso É isso, tô fadado a ser um sul-americano De fracasso Beleza Esse cara limita a gente Ou ele pula ali? Tá, ele... O que eu faço agora? Vou esperar, ele vai cair Falou, seu otário Mais um checkpoint Esse eu tenho que pegar Beleza Fica essa caixinha aqui Não é nada Tudo bem Temos uma ampul... No... Tá, é a ampulheta que mata a gente Tudo bem Então a gente tem que pular na caixinha de som Na JBL Escapar desse bicho Aí tem um soldado pimenta ali Dos trapalhões E o final da fase já está ali O final da fase já está ali Já estou vendo uma miragem no deserto Vamos lá Subiu, subiu Sai daqui Ai, 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 ai Isso mesmo, soldado pimenta Tá Eu vou fazer o seguinte A primeira e a segunda fase Vocês se lembram Dona Nintendinho Não Vocês se lembram que na primeira e segunda fase A gente tinha que pular pela bandeira Porque se a gente pegasse só a bandeira A gente tomava no brioco de qualquer forma Então vamos ver Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Ó, e se eu for bem rápido pra cá Não, eu tomo dano também Caramba Tá, eu tive uma ideia Tive a ideia de vir por baixo Vamos ver se isso vai funcionar Ó, assim, ó Aí, garoto Ó, porque os raios laser vão vir pra lá Eu sobrevivo Só que tem aquele cara ali, tá vendo? Só se fizer o seguinte Sobe aqui Sobe aqui Passa a bandeirola Ah, vou morrer Falei pra vocês Eu vi o bonequinho ali Eu já falei Vai dar merda Não tem como O nosso final trágico aqui Ele é eminente Tá, como é que eu faço? Ah, só se fizer o seguinte Quebra esse bloco Aí você pega bastante velocidade E pula por cima Não, não tem como pular Por que que eu faço aqui? Ah, eu tive uma ideia Não, não vai funcionar Eu pensei em jogar aquele casco lá em cima Aqui Mas eu acho que não vai dar boa Ele vai cair Ele vai bater no negócio ali Eu acho que é o que a gente tá fazendo mesmo Só que a gente tem que ser Tem que ter um pouco mais de parcimônia No nosso movimento Ó, vem pra cá Beleza Aí o raios laser vai vir Tá, eles me matam mesmo Por dentro do quadrado ali Tudo bem Beleza Ou então eu faço o seguinte Eu tento fazer assim, ó Pula Pula Não, não vai Não tem distância Meu Deus, o que que eu faço? Não Mano, eu não tenho a distância suficiente Ha, garoto Passei Não, mas eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que pular na cabeça dele? Eu mato ele se eu pular na cabeça dele? Não, 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 não A gente tem que achar um jeito de matar esse cara Porque tá vendo, ó É isso? Como é que eu entro? Não, eu passei a fase Eu passei a fase E agora? Eu passei a fase Legitimamente Agora eu morri Caramba, como é que eu mato ele? Tá, eu tenho que ser muito rápido então Vamos fazer o seguinte Vamos sair correndo na velocidade da luz aqui Talvez seja isso, pessoal Olha, se não for isso Eu legitimamente não sei o que tem que fazer Ó, eu fui Não, não vai dar tempo Ele vai me pegar Só se eu fizer o seguinte Vamos ver se vai dar boa Ah, peraí, peraí, peraí Primeiramente você quebra esse bloco e volta aqui Agora você pega esse casco E chuta Era isso mesmo o tempo todo Eu tinha falado pra vocês Só que eu achei que a plataforma era menor E o casco ia acabar batendo no quadrado lá embaixo No quadrado marrom Enfim, terceira fase passada Tá lá ou não tá, menininho? Caramba, eu fiz um cosplay de Zé Graça agora Se editar minha voz aí Botar um pitch mais agudo Eu vou ser simplesmente o Zé Graça Pode colocar eu dançando Essa música mesmo da introdução aí Que eu tô ouvindo tanto essa merda aqui Que só que eu vou dormir com isso aqui no cérebro Bom, vamos para a próxima fase Quarta fase dessa bodega Ai, 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 ai Eu sinto que... Tá, a musiquinha do Mario 3 Isso é legal, isso é bacana Já comecei vendo que eu tomei na Jabiriusca Porque tem aquele quadrado ali Eu tomei... Na cara Pera aí, pessoal Vou ter que tomar uma água Caramba, mano Eu tô muito sedentário Sério Crianças, se hidratem É sério É importante para você e para os seus esôfagos Ó, tem um on e off aqui Vamos ativar esse on Caramba, esse on só faz a... Ah, a giramba vai ficar maior ali Que hitbox zoado, velho Que hitbox zoado Eu simplesmente fiquei parado ali esperando o negócio Agora foi, né? Só porque eu tava de olho Ai, ativei o on Ativei... Deixa eu contar uma coisa pra vocês Vamos trocar confidências? Bloco invisível não tem a menor graça Não tem graça Não é engraçado Você pode colocar efeito sonoro se você quiser, Mega, na edição Não vai ficar engraçado Se você quer apostar Desafio, tente não rir Se você rir, você comenta aqui embaixo Que aí nada muda Não vai acontecer nada Você só comenta aí Você pode colocar o atumalaca Você pode colocar a risada do bola Ah, 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 muito bom Essa é a risada do bola de Chernobyl Isso é o Bola do Mundo Paralelo Onde ele é um quadrado Ah, ah Calma Calma Ah, não tem como Tá, esse negócio me pega Esse bagulho me pega Só que eu tenho a impressão de que se eu for ali por baixo Ele vai me pegar também do mesmo jeito Da mesmíssima maneira Nossa, o mouse tá na tela, né? Por que que vocês não me avisaram? Por que que isso aqui tá maior? Eu nem ativei o on e off Ah, tá Eu acho que eu sei o que acontece Não, não Ei, 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 mael Ó, ó, ó Passou Passou Pegou a mandorola Show Eu já ia falar Cinco metros de altura Da minha cabeça O negócio é o seguinte A gente tem que imaginar De que a gente tem um chapéu invisível Na verdade, tá vendo aquela dobrinha na cabeça do Catmario? Aquilo ali é uma parte do corpo dele que não dá pra ver Porque o fundo é preto também, entendeu? Mas ele tem Ele tem essa Essa parte do corpo Desce aqui Aí eu quero ver pra eu subir Você vai dar uma merda isso aqui Beleza Eu não vou relar jamais esse negócio ali Vou só Tô surtando, véi Sério, eu tô surtando Eu tô surtando Joaquim Fênix Prepara que você vai perder o Oscar pra mim, hein? É óbvio que eu não vou pegar essa interrogação, né? Esse jogo aqui você não pode Não pode pegar nada Fazer um teste aqui Beleza É agora, hein? É agora que a mãe chora Não dá pra subir Eu tenho certeza que esse teto vai cair Ou o chão vai cair Nossa, mas eu tô muito mãe de nao hoje, hein? Eu vou entrar nesse cano e eu vou morrer Vocês querem apostar quantos dinheiros comigo? Vamos lá, agora que é bolsa de apostas Não, brincadeira, pessoal Não pode apostar, hein? No Brasil, jogo de azar Ihhh, garoto Perdi dinheiro Nunca fiquei tão feliz em perder dinheiro, hein? Isso aqui vai cair Tá, a gente volta daqui Nossa, pera aí Pera aí que essa morte me pegou Desprevenido Me deu um anjo de vômito aqui Calma, calma Segura essa raiva Bloco invisível Vai ter espinho aqui Não Não, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vai ter alguma merda pra cá Ah, não Ah, não, 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 não Me ferrei Eu me ferrei que a fase não volta Eu me ferrei que a fase não volta Pelo menos você se mata aqui Ah, tá brincando Tá brincando Como é que eu vou me matar agora? Não, 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 pera Eu vou ter que começar tudo de novo a fase Não, não, não Isso é pegadinho Você pagou fazer comigo, hã? Hã? Como é que um jogo lixo desse tem load? Ah, nem o God of War tem load O cara vai Você zera o jogo inteiro Você nem vê tala de load Como é que Catmario tem load? Mas pelo menos eu recuperei minhas vidas, né? Ah, merda esse jogo Vai cair o outro negócio aqui Vem pra cá Speed run perfeito agora, hein? Pode colocar a abertura do Bernardo Gamer Vou fazer o seguinte Vou ativar o on aqui Que aí ele faz aquela plataforma ficar menor Essa aqui, ó Aí facilita pra... Ah! Se eu morrer de novo nessa parte Eu dou cinco tapas na minha cara Eu não sei se você viu Mas a Universidade Federal de Massachusetts Ela declarou essa semana Que descobriu que as pessoas que tomam tapa De si mesmas Elas melhoram a qualidade de vida delas Ó, ó, ó Cinco tapas, tá vendo? Já lembrei que aqui A próxima é sete Olha o tapinha Hum... Tá espertito, né? Olha que gostoso Parece que passou um rolo compressor no meu rosto Pelo menos, né? Eu já vou ficar treinado pra aqueles campeonatos De tapa na cara da Rússia Você já viu aqueles campeonatos? É uma delícia Então o cara que dá um tabefe tão grande no cara Que a alma dele sai Parece aquela arma do Kratos, sabe? Do God 3 Que arranca a alma do cidadão Eu tinha que ter desativado on e off, eu acho Não, se bem que... É coisa de gente sem coração, sério É... Vamos lá, vai, vai Desceu Subiu Checkpoint Menos mal que eu peguei a bosta do checkpoint Porque eu tive que resetar a merda do navegador, né? Ai, caramba, já tá coçando meu sovaco, gente Tá dando como é que fala? Esqueci o nome do negócio que dá no sovaco Coceira O teto desceu De boa É só entrar no canuzinho É só entrar no canuzinho que o final tá ali Pelo amor de Deus Não faz merda Pelo amor de tudo que é mais sagrado Não faça bosta Aqui é o seguinte Tem uma... Só passa a fase Só passa a fase Só Normal Não vai acontecer nada, né? Nossa, mano Ele vai andando numa velocidade Eu acho que a gente passou Eu não sei Porque apareceu 300 mil coisas da China Tem um Mickey Mouse E um Puff E uma ovelha E um cachorro aqui Aqui tá escrito Tá lá Ou não tá Aliás, o que que tá escrito aqui? Ah, eu não consigo copiar Queria colocar no Google Tradutor É agora É hora do mistério Passamos Ou não Tá lá Tá lá Ou não tá lá É claro que tá lá Passei dessa humedade As fases difíceis Mas não pra mim Eu morri Só pra ensinar Que a gente Não pode desistir Mas não Sou muito bom Com rimas Por isso Que eu joguei Eu acho que essa fase merece uma dança Principalmente Que a gente teve que resetar o navegador Vocês não acham? Vocês não concordam comigo? Vocês não acham que eu tô coberto de razão? Que a minha corda vocal aqui fala Pelo amor de Deus Não grita Dança Se você gritar Você vai ter que operar E tirar a laringite aqui Viu? Porque o negócio tá A cada vídeo que eu gravo Eu perco 1% da minha voz Pessoal Sério Essa dança Eu chamo de Variava da Brasília Miscualdense A dança do homem na lua Mas é isso meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado De mais um episódio de Cat Mario Eu acho que a gente grava mais um vídeo A gente consegue terminar o primeiro jogo do Cat Mario O que vocês acham? Se vocês querem que eu grave o próximo vídeo Comenta aqui embaixo E principalmente Arrebenta Extraçalha Esmirilha Este botão de like aí Beleza? Mais uma vez Lembrando que se você não é inscrito Se inscreve agora mesmo nesse canal A gente toca a meta de chegar a 1 milhão de inscritos Antes de terminar eu só quero pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram Olha só essa rede social maravilhosa Onde eu tô sempre postando coisas legais Fotos bacanas no meu feed Fazendo sorteios e conversando com vocês Pelas stories e pelas DMs também Bom, agora sim eu vou ficando por aqui Lembre-se sempre Batalha persista Nunca desista Corra atrás de seus objetivos Que com muita fé, força de vontade e perseverança Você chega, meu amigo Aonde você quiser Se tratem bastante também E amem a vida Que a vida é um sopro e tudo Passa muito rápido Nos vemos amanhã nesse mesmo bate-horário Bate-canal Tchau, amanhã E tchau Gatinho Miau Gatinho Miau Gatinho Miau Gatinho Tchau, tchau.